TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos neste instante a 56ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de diploma de mérito contábil doutora Taliba Amadeus Seva a parecida Ramaciato Massarotti, por proposição da mesa da Câmara. Nós convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini. Nós convidamos também o nosso anfitrião, o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campinas, Dagoberto Silvério. Nós convidamos agora o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de Contabilidade, José Donizete de Valentina. Vamos receber agora a vice-presidente de Fiscalização Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, representando neste ato o seu presidente, João Carlos Castilho Garcia, Flávia Augusto. Nós convidamos agora o presidente da Escom Campinas, Gervásio de Souza. Convidamos também o presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Claudinei Tonon. E convidamos o ex-vereador da Câmara Municipal de Campinas, Vinícius Grat. Uma vez composta a nossa mesa de autoridades, nós convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem a nossa homenageada desta noite. Por favor, recebam a parecida Ramaciato Massarotti. Aplausos Aplausos Nós convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o presidente Luiz Rossini, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite. Boa noite. É com muita alegria e honra que mais uma vez a Câmara Municipal de Campinas se instala na sede do Sindicato dos Contabilistas de Campinas para a concessão do Diploma de Mérito Contabil, doutora Taliba Amadeu Cevá, a mais uma representante desse segmento importante, que é a nossa querida parecida Ramaciato Massarotti. Dando as boas-vindas a todos os contadores, contadoras, familiares da nossa homenageada e amigos, eu declaro aberta a presente reunião solene. Nós convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva e do Hino da Cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. A Câmara Municipal de Campinas Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Entre o Senhor, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, a paz e toda a casa, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio bíblico de amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu visor e limpe a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, foco e do pulo sul E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dois filhos, és de sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil A CIDADE NO BRASIL Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões e os lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada e toda a casa, salve, salve É um Brasil, ó pátria amada e toda a casa, salve, 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 salve do céu O resto do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada Pátria amada Pátria amada Pátria amada Pátria amada Pátria amada Agradecemos as seguintes presenças que se anunciaram a este cerimonial Benedito Davi Filho, vice-presidente administrativo do Sescom São Paulo, representando neste ato, seu presidente Carlos Batistão Agradecemos também a presença de Luiz Gustavo Souza Oliveira, vice-diretor financeiro do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo E Carlos Alberto dos Santos e Carlos Alberto dos Santos e Carlos Alberto dos Santos Teixeira Maia, diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias da Prefeitura Municipal de Campinas Chamamos a agradecer o presidente o segundo, com a minha宇ta das Câmara do Sebastião da Câmara Municipal do Brasil, as comissimas e as comissinas do estado do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor, e a ajuda da Câmara Municipal do Senhor do Senhor do Senhor, vice-presidente de Luiz, as comissoras do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor, as comissão do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor. dos Contabilistas de Campinas. É uma honra, como eu disse, instalar uma sessão da Câmara aqui na sede desse importante sindicato. Cumprimentar o senhor José Donizete Valentina, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de Contabilidade. Cumprimentar a senhora Flávia Augusto, também vice-presidente de Fiscalização Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, representando neste momento o seu presidente João Carlos Castilho Garcia. Cumprimentar meu amigo Gervásio de Souza, que é presidente da Associação dos Escritórios de Contabilidade de Campinas, a ESCOM, Claudinei Tonon, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, aqui presente. E cumprimentar meu companheiro, sempre vereador Vinícius Gratti, que é autor da lei que determina que essa honraria seja indicada pelo Sindicato dos Contabilistas, que tem certamente todo o critério, todo o senso crítico para escolher, dentre as centenas, milhares talvez de profissionais, alguém para receber esse prêmio anualmente. Parabéns por esse trabalho e por colaborar com a Câmara. E também um cumprimento aqui ao meu amigo Carlos Alberto, da Secretaria de Finanças da Prefeitura, em nome dele e todos os demais contadores e contadoras presentes. Rapidamente, Campinas completa no próximo 14 de julho 250 anos. Campinas, essa cidade foi forjada pelas mãos de muitos trabalhadores, das mais diferentes áreas. Campinas é hoje o resultado da contribuição individual de cada um que aqui vive, cada um que trabalha, cada um que empresta a sua inteligência, a sua competência na sua área profissional para construir a cidade de Campinas. E quando a Câmara concede uma honraria como essa, de mérito contábil, é como forma de reconhecer também a importância desse segmento de atividade na construção dessa cidade. É reconhecer a importância que tem os trabalhadores da área contábil que ajudam e colaboram com a saúde financeira das empresas e também da Prefeitura. É mais do que registrar dados, na verdade vocês fornecem os elementos necessários para que os gestores possam tomar decisão. Corrigir rumos, mudar políticas, estratégias e acima de tudo, cumprir a nossa legislação fiscal, que muda numa velocidade impressionante. Palestras como assistimos hoje, elas têm que ser constantes para manter todo o profissional atualizado. Então, na verdade a Câmara vem hoje aqui homenagear toda a categoria nessa pessoa indicada pelo sindicato, nossa amiga Aparecida Ramaciato Massarotti. Eu não vou ler todo o currículo dela, senão ia demorar demais e a gente vai procurar ser mais conciso. Eu vou ler apenas parte da justificativa que levou os vereadores da Câmara Municipal a aprovarem por unanimidade o nome da Maria Aparecida Ramaciato Massarotti para receber essa homenagem. Aparecida Ramaciato Massarotti, perdão, é formada em ciências contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Trabalhou como auxiliar de recursos humanos na análise sociedade contábil limitada, não vou falar o ano, num período longo. Ali adquiriu muito conhecimento, experiência. Ela participou de vários cursos relacionados à área contábil, procurando sempre se especializar, se aprofundar na sua atividade profissional. Em 98, iniciou seu próprio escritório de contabilidade, que se transformou em sociedade, Ramaciato Contabilidade Limitada, em 2014. De 2009 a 2021, coordenou o Centro de Estudos do Sindicato dos Contabilistas de Campinas, em parceria com colegas da área. E desde 1999, participa de cursos, palestras, convenções estaduais relacionadas à contabilidade, promovidas pelo Sindicato dos Contabilistas de Campinas, Sescom e pelo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Eu não vou ler o restante, para não ser cansativo, talvez você vá rememorar um pouco dessa tua trajetória. Eu só queria dizer que ser destacada para receber esse mérito, quando a Câmara concede um mérito, está fazendo em nome da população de Campinas. É a cidade de Campinas, nesses 250 anos, reconhecendo quem ajuda a fazer dessa cidade pungente, próspera, feliz, aconchegante. Então, sinta-se orgulhosa por receber essa honraria. E, a partir de hoje, o seu nome está inscrito nos anais da Câmara Municipal de Campinas e passa para a história oficial da nossa cidade. Parabéns por essa honraria. Que Deus te abençoe. E, neste momento, nós teremos a entrega do Diploma de Mérito Contábil, doutora Taliba Madeu Seva, à Aparecida Ramaciato Massarotti. A nossa homenageada recebe a honraria por sua contribuição ao campo da contabilidade. A nossa homenageada recebe a honraria. Nós passamos a palavra, então, à nossa homenageada para seu discurso de agradecimento. Por gentileza. Por gentileza. Não, eu vou atirar o óculos. Já viram alguém que enxerga tirando o óculos? Sou eu. Enfim, boa noite, gente. Estou muito feliz que está todo mundo aqui. Espera aí, eu vou entrar numa coisa com esse negócio aqui. Espera aí. Eu tenho uma notícia um pouco chatinha para vocês. Antes do jantar, a gente vai fazer uma chamada oral e quem não falar nada sobre reclamatória trabalhista não vai jantar. Tá? Certo? Então, o sindicato me pediu um discurso, mas eu sou um pouco desobediente, né? O marido sabe, a família sabe. Não costumo obedecer. Aí eu resolvi contar uma história. Então, eu vou contar uma história de superação ou de deimosia. Nasci em Campinas, descendente de imigrantes italianos, que aqui aportaram em 52, com quatro filhas e uma vida nova pela frente. Vida que venceram ao criar seis filhos, no caso, meu irmão e eu, brasileiros. Ao concluir o grupo escolar com a média 100 na escola primária, a minha mãe decidiu que eu não iria estudar nem trabalhar fora. Como eu era a caçula, ficaria em casa para ajudá-la nos afazeres domésticos. Pobrezinha. Como eu sofreu comigo. Eu odiava tarefas domésticas. Depois de muita conversa com uma das minhas irmãs com ela, me deixou estudar. Comecei o ginásio com 15 anos. Aos 21, ingressei na Faculdade de Ciências Contábeis. Formei-me em 1980 pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Em 74... Alguém vem arrumar o microfone melhor para mim, por favor? Você pode arrumar? Eu acho que eu vou mudar. Isso. Isso. Em 74, comecei a trabalhar em uma indústria química nacional. E lá fiquei por 20 anos. Entrei como contas a pagar, galgando nesta empresa todos os cargos até chegar a gerente administrativa e financeira. E, por último, a assessora da diretoria. Gente, era ligada no 220 nessa época. Mas eis que um belo dia, cansei de tanto estresse, olhava para o contador sempre tranquilo. Eu pensava, um dia quero ser como ele. Mas eu acredito que neste dia a contabilidade deve ter mudado de rumo. Como disse, cansei e parei. Depois de 20 anos, numa só empresa, com dois filhos pequenos, tiraria um ano sabático que durou 30 dias. Em um mês, entrei em desespero. Meu esposo disse, ou você arruma um trabalho ou vai a um médico. Fui a um médico. O médico me disse, você precisa arrumar um trabalho. Lembrei-me do contador e do meu diploma. Mas também de que não tinha experiência alguma na área. Com 40 anos, recomeçar do zero. Enfim. Nessa época, consegui um trabalho num escritório de contabilidade e de auditoria. Onde fiquei por dois anos no RH. Esperando a oportunidade em contabilidade. Sem êxito. Fui promovida a encarregada de RH. Então, saí. Saí deste escritório e fui à luta. Fiz vários cursos na época, quando tive que engolir sorrisinhos da meninada de 15 anos. Embora incomodada, pensei, faz parte. E prossegui. Nada iria desviar-me do meu objetivo. Nessa mesma época, encontrei um curso de contabilidade de seis meses com o nosso querido José Donizete Valentina. Ele foi o único que não se espantou com a minha idade. E a quem eu devo muito. Né, Valentina? Finalmente, vi a luz no fim do túnel. É isso, sem dúvida, que quero e vou fazer. Em 98, abri meu escritório sozinha, fazendo imposto de renda. Meu primeiro cliente de imposto de renda foi meu primeiro cliente, pessoa jurídica. Abriu em 98 e ficou comigo por 15 anos, durante os quais este cliente abriu 23 filiais no Brasil. Tornei-me especialista em ISS de vários municípios, bem naquela época da guerra fiscal. Além de abrir outras empresas do grupo, recebendo, inclusive, outros clientes. Voltando um pouquinho na linha do tempo, em 2007, em um dos vários cursos do Sindicato de Contabilista de Campinas, tomei conhecimento do Centro de Estudos Contábeis e comecei a frequentá-lo. Em 2009, entrei para a coordenação desse Centro de Estudos, sempre em parceria com um colega. Fiquei até 2021. Foram 12 anos de muito estudo e grandes amizades que ficaram até hoje. Fiquei um golinho d'água. Por favor. Estou acostumando, é isso mesmo. O que isso tudo representou na minha vida? Que tive que recomeçar com mais idade, aos 40 anos, como se tivesse saído da faculdade. que ouvi muitos nãos no meio do caminho, mas que tive também muitos amigos que me disseram, sim, eu posso te ajudar. A esses meus amigos, meu muito obrigado. Eu judei para mim que eu ia ficar nervosa, mas eu estou nervosa. Então, não sei. Hoje, quando penso, relembro, nem acredito, mas consegui. Foram anos de persistência e coragem que mudaram minha vida para melhor. Tempos que aprendi a não ter vergonha de dizer não sei e me ajuda. Tempos que aprendi que não existe idade para recomeçar. Decorridos quase 30 anos de contabilidade, ainda estou na área, naturalmente, um pouco mais devagar e dando lugar para a realização de sonhos adormecidos. Ainda não chorei? Olha que bonitinho. Em 2022, dei início a um sonho pessoal de aprender inglês. Entrei para o Global One da Cultura Inglesa, ou seja, início do zero. Primeiro dia de aula. Após um treino básico da professora, tínhamos que nos apresentar e falar a idade em inglês. Em círculo começou. Ouvi claramente as idades. 15, 17, 30, 22, até chegar em mim. Meu nome é desaparecida Ramaciato Massarotti. Eu sou 67 anos. Foi aquela quebrada de pescoço geral com um misto de surpresa e espanto para meu ser. Pensei, vai começar tudo de novo. Mas, terminei o Global One, Two, Three, estou no Global Four e sou a queridinha da classe. Este ano de 2024, comecei a fazer aulas de piano. Minha paixão da infância e da vida toda. Confesso que está difícil, mas sigo em frente, como sempre. E caso um dia consiga tocar algo, a homenageada deverá ser a minha querida professora Marilene Cordeiro Reynoso. Certo, da Goberta? Hoje penso, mesmo parecendo tarde, tudo aconteceu em seu devido tempo. Penso também que a minha vida é sazonal, muda, de 20 em 20 anos. Mas estes números não importam. O que importa é que me sinto mais viva do que nunca a cada sonho que vem se realizando. Um dia tive um sonho, mudar e mudei. Outros sonhos vieram, estou realizando. Acreditem, já tenho um outro sonho engatilhado, aprender a cantar. Então, penso, então, pensando nisso e juntando tudo, concluo que inglês, mais piano, mais canto, cabe aqui um aviso. Se cuida, Lady Gaga. agradeço hoje. Estou sem óculos, não vou enxergar onde é que ela está. Espera aí. Achei, 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 minhas irmãozinhas. Agradeço hoje a minha querida irmã Antônia, que convenceu minha mãe de que eu deveria estudar. A todas as minhas outras queridas irmãs e irmãos, Giovana, Carmela, Maria e Antônio, pelo carinho de sempre. A todos os meus amigos de profissão e do centro de estudos. Ao meu professor e vice-presidente do CFC, José Donizete Valentina. Aos meus clientes que sempre acreditaram no meu trabalho. Ao presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campinas, Dagoberto Silvério da Silva. A todos os colaboradores do Sindicato dos Contabilistas de Campinas. A Prefeitura Municipal de Campinas, pela outorga do prêmio. A todos os amigos aqui presentes que vieram ouvir minha história. Pode chorar agora, Lu, sua vez. Agradeço em especial aos meus dois filhos, Luciana e Maurício. E ao meu esposo Delcides, que passaram por essas fases da minha vida sempre me compreendendo e apoiando. E agradeço mais que em especial a minha padroeira, Nossa Senhora de Aparecida, que me acompanhou, me protegeu e me deu forças na trajetória. Para finalizar, quero encerrar com uma frase do Steve Jobs. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. muito obrigada. Aplausos 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 Nós convidamos agora à tribuna para suas homenagens o ex-vereador da Câmara, Vinícius Gratti. Aplausos 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 Boa noite Boa noite a todos. Agradecer aqui a presença de todos. Quero agradecer o vereador Luiz Carlos Rossini que é presidente da Câmara Municipal de Campinas e que hoje preside essa sessão solene agradecendo pelas suas palavras gentis. Eu fui realmente autor da lei que otorgou aqui ao sindicato a possibilidade de indicar a Câmara Municipal de Campinas anualmente homenageado contador ou contadora para receber aqui o diploma de mérito contábil. E também tive a oportunidade de ser autor da lei que criou também a semana do contabilista anualmente em nossa cidade. Então brevemente aqui cumprimentar a todos os membros da mesa o nosso amigo Dagoberto que é presidente do sindicato nosso anfitrião bem como também nosso amigo Donizete que é vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Federal de Contabilidade a Flávia Augusto vice-presidente de fiscalização ética e disciplina do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo também nosso amigo Gervásio de Souza que é presidente do AISCOM Campinas o Claudinei Tonon que é presidente do sindicato dos contabilistas de São Paulo e por fim cumprimentar aqui a nossa homenageada da noite a aparecida agradecê-la pelas suas palavras que foram de muita inspiração para todos nós com certeza quero congratulada congratulá-la por essa honraria muito merecida e parabenizá-la por essa história de superação que você nos trouxe aqui hoje então a aparecida sempre the best parabéns aí por essa por essa homenagem muito obrigado a todos uma boa noite que Deus nos abençoe nós convidamos agora a tribuna para as suas palavras a vice-presidente de fiscalização ética e disciplina Flávia Augusto muito boa noite a todos e a todas é um prazer poder estar aqui hoje nessa sessão representando o nosso presidente João Carlos Castilho Garcia presidente do Saísse São Paulo e em nome do presidente dessa sessão da câmara da câmara de vereador Luiz Rossini cumprimentar todos os membros da mesa presidente do sindicato dos contabilistas de Campinas da Goberto Silvério meu amigo também vice-presidente de desenvolvimento do Zanizete e queria primeiramente senhor presidente cumprimentar cumprimentá-lo por estar realizando essa sessão solene primeiramente homenageando uma profissional de contabilidade e em segundo duas vezes em segundo dando nos agraciando de ser na casa do contabilista no sindicato dos contabilistas aqui de Campinas então é uma honraria para a nossa profissão ter essa honra de estar tendo essa homenagem né para os profissionais de contabilidade de Campinas queria também cumprimentar o vereador ex-vereador Vinícius Garuti grátis desculpa grátis por ter feito a propositura né da homenagem desse dia do contabilista então isto é importante os órgãos públicos o reconhecimento que dão para a nossa classe né e todo esse empenho que nós temos aí dedicação nessa punjança que nós levamos nas empresas né ajudamos as empresas para impulsionar os negócios e toda a nossa sociedade economia da cidade do país eu não poderia deixar aqui de cumprimentar nós estamos aqui para isso para a homenageada da noite estou muito feliz aparecida meus parabéns é uma honra estar aqui vendo uma mulher sendo homenageada né representando um profissional da contabilidade e fiquei emocionada em ver a sua história eu acho que você conseguiu substituir muito bem o seu discurso por sua experiência e sua história de vida que espero que essa sua história incentive muitas outras mulheres a não desistir dos sonhos sabemos de todas as dificuldades que nós temos em lidar também não gosto de serviço de casa acho que é por isso que eu escolhi contabilidade também não sou fã né então a gente precisa incentivar outras mulheres a alcançar os seus sonhos e seus objetivos e você na sua história de vida conseguiu demonstrar e acredito aqui que muitas pessoas se sentiram muito incentivadas a não desistir dos sonhos e conquistar o que quiser porque o nosso lugar é onde a gente quer né e espero que todos tanto os homens quanto as mulheres né tenham se inspirado na história da Aparecida assim como eu então parabéns muito feliz de poder estar aqui fazendo e participando desta homenagem aqui na cidade de Campinas representando o Conselho Regional de Contabilidade uma boa noite a todos e nós convidamos agora para as suas homenagens José Donizete de Valentina só diminui o tamanho né vocês notaram que ninguém chegou depois do Vinícius né vamos lá pessoal boa noite boa noite a todos boa noite a todas primeiramente como eu sou aqui de Campinas como eu saí daqui desse sindicato para começar a minha jornada então eu me sinto em casa então vocês me perdoem os maus modos mas eu me sinto muito em casa então é uma alegria estar aqui quero principalmente saudar né meu querido amigo da Goberto presidente aqui do sindicato com toda a sua diretoria todo o corpo né de funcionários aqui da casa até os sócios né pelo pela homenagem nós estamos tendo aqui hoje aqui o aniversário do sindicato que tem essa representação representatividade tão grande no cenário contábil do estado de São Paulo sendo de ser nacional quero também cumprimentar o Luiz Rocinha aqui olha Câmara Municipal de Campinas gente eu quero reiterar a fala da minha querida vice-presidente Flávio Augusto quando ela parabenizou meu querido presidente ela parabenizou e agradeceu por trazer aqui para dentro da casa do profissional de notabilidade dos sindicatos dos contabilistas de Campinas essa sessão instalar aqui a Câmara Municipal de Campinas isso é uma honraria poucas pessoas entendem que essa aproximação entre o poder público e a classe contábil é o que faz a diferença para que nós possamos ser ouvidos para que nós possamos atingir os nossos objetivos uma classe que muito sofre classe contábil é uma classe que tem muita oportunidade mas é uma classe que tem que dar muito duro então agradeço porque eu acho que o maior presente pode trazer para o sindicato no aniversário dele é o que o senhor está fazendo agradecer a minha amiga Flávia vice-presidente de fiscalização está aí também a superação feminina outra história para ser contada um dia né Flávia meu querido Tonon sindicato dos contabilistas de São Paulo que já tem mais de 100 anos né 105 anos o sindicato de São Paulo então aqui a Campinas já está chegando daqui a pouco está aqui o Gervásio meu querido vereador aqui se não é por ele nós não poderíamos aqui estar homenageando minha querida aparecida né Cida eu ouço você falar aqui eu tentei eu não ficar emocionado gente porque quando nós vemos tudo que nós fazemos nós lidamos com pessoas com vida quem esteve na posse dessa gestão lá em Brasília é o presidente Aécio né nós estávamos inclusive o presidente Aécio mandou um abraço da Roberto ele está de férias disse que ele não pode estar aqui porque ele está literalmente de férias então ele não tem vergonha de falar né o presidente tem direito a férias né e ele falou olha manda um abraço pro Dagoberto o pessoal de Campinas e na posse que nós tivemos em Brasília nós tivemos a participação do poder público de uma forma maciça e a fala do presidente foi essa nós somos seres humanos lidamos com seres humanos tudo que nós fazemos é para a sociedade a lei existe para a sociedade o poder público existe para a sociedade nós não estamos aqui para nós então quando nós vemos Cida como a Flávia falou a sua história que eu acho que você poderia depois terminar essa carreira para o stand up porque eu acho que você tem chance de ter muito sucesso vai ficar milionária mas eu tenho assim eu vou dizer para você que eu tenho muito orgulho de ter feito parte da tua história como eu tive muitos alunos mas poucos estão aqui sentados hoje sendo homenageados mas é verdade só você está aqui sendo homenageada então você diga você fez a diferença você faz a diferença e nós estamos vivendo um mundo hoje que precisa de referência estamos vivendo um mundo hoje que a gente só vê polarização guerra maldade radicalismo pessoas que trazem um bom exemplo líderes é o que nós estamos precisando e ver você aqui hoje uma mulher que representa o sindicato representa a classe contábil representa a nossa cidade me dá muito orgulho você falou de nossa senhora só com ela mesmo para você ter toda essa força que você tem então olha que Deus sempre te abençoe que você tenha muita saúde e conte sempre com o meu apoio que você merece mesmo pessoal quando eu tomei posse no conselho regional de contabilidade de São Paulo como presidente eu fiquei falei um discurso maravilhoso aí como já estava no horário da janta ninguém aguentava mais de fome eu falei olha e para encerrar eu vou acabar porque vocês não estão mais me vendo estão vendo uma coxa de galinha aqui na frente e eu estava na assembleia legislativa teve alguém que falou olha eu queria parafrasear o Donizete e dizer que eu vou encerrar minha fala senão vocês vão ver uma coxa de galinha aqui na frente como eu me senti naquele dia de tudo que eu falei ele só lembrou da coxa de galinha então gente para que vocês não tenham essa experiência novamente eu deixo aqui meu agradecimento a todos dizer que o conselho federal de contabilidade está aqui para a classe contábil estamos com a frente parlamentar da contabilidade tentando agora nós estamos com esse esse dirb que está querendo que vem na contramão de tudo tudo que foi proposto na reforma tributária e tudo mais mas nós estamos juntos aí lutando para ver se a gente consegue também desburocratizar um pouquinho mais a profissão e melhorar a educação também desse país deixar aqui meu forte abraço que todos ainda tenham uma boa noite um bom evento e mais uma vez é uma alegria sempre estar com vocês muito obrigado e nós convidamos agora a tribuna o nosso anfitrião Dagoberto Silvério boa noite a todos cumprimento o presidente da Câmara Municipal de Campinas o vereador Luiz Rossini o nosso colega vereador também Vinícius Gratti os companheiros Gervásio Donizete o Tonon a Flávia e a nossa graciada a Cida carinhosamente assim chamada por nós aqui e cumprimentando eu cumprimento a todos os profissionais de contabilidade que estão aqui no plenário familiares amigos enfim eu só gostaria de fazer alguns agradecimentos agradecer a Câmara Municipal por escolher esse ambiente para realizar a sua sessão itinerante por ter conferido também por decreto legislativo o título de mérito contábil a Taliba Madeu Sevar a nossa colega Cida Ramaciotti por indicação aqui da entidade a gente sempre procura valorizar e identificar aquela pessoa que tem um vínculo muito forte com a categoria e com a entidade agradecer aos nossos colaboradores aqui do Sindicom a diretoria que está aqui presente aqueles laureados pelo título do Ataliba José Adalberto Cardoso por exemplo está aqui entre nós e dizer para os senhores que nós já estamos já indo quase para os finalmentes e não se esqueça que nós teremos um coquetel ali servido no fundo foi feito com muito carinho pela diretora Terezinha muito obrigado a todos boa noite e neste momento nós faremos uma entrega de flores a nossa homenageada pelas mãos do nosso anfitrião da Goberta e com a palavra agora o presidente Luiz Rossini para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene depois deste depoimento relato emocionante da Sida ela estava me confidenciando aqui que ela conversando com a família falou olha eu acho que está na hora de parar eu vou me aposentar eu vou deixar de ser contadora para ser contadora de história de caos de piada e continuar ela tem muito talento e agora eu queria lançar um desafio aqui você falou que tem mais um sonho na próxima reunião solene você vai dar um show cantando para todo mundo tá bom tocando e cantando tocando e cantando em inglês só isso então antes de encerrar eu quero mais uma vez cumprimentar José Donizete Valentina Flávio Augusto Claudinei Tonon Gervásio de Souza meu companheiro Vinícius Gratti e também o nosso anfitrião da Goberto Silvério que fizeram dessa solenidade uma solenidade ainda mais importante com a presença dessas autoridades do mundo contábil para homenagear essa mulher maravilhosa a Cida que hoje recebeu esse diploma de mérito declaro encerrada a presente reunião solene boa noite a todos TV Câmara Campinas